Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal Está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar Sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio E a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivido no vento O cheiro de nova estação Eu sei de tudo na ferida Viva no meu coração Já há mais tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança é o quadro que dói Mas minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer Que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência em juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando o vinho mental Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Os mesmos e vivemos Ainda somos as mesmos e vivemos Vão, se jogue nós a говорят Vão, se jogue nós as mesmos e vivemos Aplausos